Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, seja muito bem-vinda. Parecendo que não, às vezes é preciso declarar o óbvio, e esta é uma audição que, independentemente das considerações e do respeito parlamentar, está datada no tempo, em parte, pela forma como o Governo geriu, e muito bem, este dossier. Parecendo também que não, é importante recentrar o ponto que aqui estamos a discutir, que é o Porto de Setúbal. E compreende-se que, por parte dos grupos parlamentares, atendendo à primeira premissa que aqui enunciei, isto é, que este problema já está ultrapassado e bem, entende-se, portanto, a dificuldade em manter o foco naquilo que foi definido como o objeto desta audição. Ainda assim, permita-me que destaque o seguinte, tem sido referido aqui, reiterado às vezes, a importância dos portos, e a importância do Porto de Setúbal em particular, e é bom, é bom constatar, é bom constatar as palavras do deputado Cristóvão Norte, aliás, sublinhe-se esta forma, esta forma, diria, muito urbana de colocar as convergências, no caso, mas é importante podermos reiterar que, se repetidas vezes se fala da importância que os portos têm na nossa economia, tal facto se deve à ação política da Sra. Ministra. Ou se quisermos, com um pouco mais de humildade nas minhas palavras, um contributo fortíssimo, no mínimo um contributo fortíssimo. E, portanto, nós ficamos contentes que os portos tenham cada vez mais importância, e é sinal que, independentemente de a tempos existirem questões episódicas, e esta é uma questão eminentemente laboral, e não de outra ordem, mas a verdade é que isso nos deixa muito satisfeitos, a estratégia, a visão para uma década está a ser frutuosa. E sobre o Porto de Setúbal em particular, destacar também a sua natureza, porque, por vezes, e isto é uma coisa que é repetida muitas vezes, por vezes ficamos focados apenas nos grandes portos, mas Setúbal é determinante no distrito de Setúbal, é determinante no ecossistema industrial no qual interage, e, portanto, também nos satisfaz que tenha sido ultrapassada esta questão por essa matéria. E não, o Porto de Setúbal não é apenas um porto para a auto-Europa, como às vezes vamos ouvindo. Não, isso não é verdade. Também tem essa função, mas felizmente tem mais diversidade, e, portanto, não é essa... Às vezes nas narrativas políticas utiliza-se isso, mas não, não é. Alguma cautela nas palavras que usamos aqui, porque se um conflito está resolvido, que não seja o Parlamento a criar nenhum tipo de empecilho àquilo que já decorreu, e sobretudo ao ACT que está a ser negociado. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer apenas votos que essas negociações corrom bem, e sublinhar que, não sendo o Ministério parte nem contraparte, mas como supraparte foi capaz de contribuir para a estabilização, para a conciliação e arbitrar o conflito que ali havia. Aliás, os estivadores sabem, como os pescadores sabem, como as empresas operadoras dos portos sabem, como os armadores sabem, que o Governo não toma partido por A ou por B, toma partido pelo interesse nacional e negocia sempre nessa premissa. E, portanto, parece-nos importante... Nós podíamos alongar-nos muito mais, mas eu sinceramente acho que não basta fazer a intervenção inicial, que o deputado do PSD fez a dizer que estava datado no tempo, depois falar durante 10 minutos, não há necessidade, se está datado no tempo, está datado no tempo. Mas ainda assim dar nota do seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e termino com isto e com uma questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como a Senhora Ministra, não toleram nenhum tipo de violência, não toleram nenhum tipo de abuso, como alguns que foram registados, mas também não quer precariedade e salários baixos, e temos a certeza que esse é um diapasão pelo qual todos nos regemos. Isto é válido para o Porto de Estúdio, como é válido para os demais portos, reconhecendo que, apesar dos trabalhadores dos portos não serem portugueses de segunda, porque não o são, nem são tratados como tal, nem nunca o serão, existem especificidades próprias desta atividade, que têm que ser acalculadas para o bem de todos, diria eu. Finalizava com o seguinte. Foram aqui afloradas, com algum alarmismo, as implicações que isto teve na economia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não nega que teve, de facto, algumas implicações, mas queremos acreditar que foram coisas episódicas e que estão ultrapassadas, e, portanto, perguntar à Senhora Ministra se as coisas, agora que volveu há algum tempo, se tudo voltou à normalidade, já teve oportunidade na sua intervenção inicial de indicar esse caminho, mas era importante para tranquilizar. Muito obrigado, Sra. Presidente.